o segredo agora é outro meu irmão tá tudo muito fácil nessa porra de vida hoje em dia cara lá atrás antigamente quando eu resolvi sair de casa para morar só porra que era que eu já passei fome vocês sabem não era fácil porra eu ia para mata para o mato pegar manga e vender na praia pegar porra e vender na praia porra entendeu e eu tinha meu dinheirinho final do dia cinco dez conto porra então quando você quer você consegue meu irmão você ai porra cacete porra muralha porra 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 esse recado é fácil preguiçoso porra que só sabe pedir e dizer